Uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Mas Deus ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Pra tua alma Então enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Porque vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar Que vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor De Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Então enxugue essas lágrimas do rosto Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta logo vai passar Porque vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar A solução pra tudo Que já aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor De Deus Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer O que vai chegar O que vai chegar A solução pra tudo Tudo Que já aconteceu Você vai ter de volta É o termo por ti No futuro Que vai chegar Que vai chegar Gente do sábado Que vai chegar É dar Amor Rap